Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, foi escrito em 1818. Para a gente ter uma ideia, o primeiro romance brasileiro é considerado A Moreninha, publicado em 1844, 26 anos depois. E Frankenstein está no imaginário popular desde então, com esse grande mérito de Mary Shelley, apesar de que temos que sempre considerar a leitura crítica para poder avaliar bem o original. Vamos lá! Primeira coisa bacana é o nome, porque é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Frankenstein, na verdade, é o nome do criador e não da criatura. Frankenstein, Victor Frankenstein, é o personagem que cria a criatura que nós conhecemos como Frankenstein. E por que o Prometeu Moderno? Porque Prometeu, na mitologia grega, é considerado como o Titã que foi encarregado da criação do ser humano. Então, daí vem essa curiosidade. Mary Shelley teve uma ideia muito interessante ao escrever Frankenstein, que é o seguinte, ela dividiu o livro em três estruturas narrativas. Começa o livro com várias cartas de Robert Walton para sua irmã, ele está numa expedição ao Polo Norte, e ele vai contar a história que ele escutou de Victor Frankenstein. E então entra a narrativa de Victor Frankenstein. Dentro da narrativa de Victor Frankenstein, tem a narrativa da criatura. E depois volta para Victor e termina o livro com Robert Walton em mais uma carta para sua irmã. Qual a grande importância desse Robert Walton? Ele é um testemunho. Ele dá mais veracidade para a história. Ele faz a história ser mais crível, porque ele testemunhou o ocorrido. Conheceu Victor Frankenstein e também conheceu a criatura. É muito importante esse testemunho na escrita, porque isso faz com que o leitor acredite na história. Mary Shelley não define como deu vida à criatura. Aquela história que a gente conhece do raio fazendo o Frankenstein ganhar vida foi acrescentada posteriormente. O que ela diz é o seguinte. Após dias e noites de enorme trabalho e cansaço, consegui descobrir a causa da geração e da vida. Não, mais do que isso, eu me tornei capaz de dar animação à matéria inanimada. E que materiais ela usou para construir a sua criatura? Eu recolhia ossos nos ossários e perturbava com dedos profanos os tremendos segredos do corpo humano. Num quarto solitário, ou antes numa cela, na parte superior da casa e separada de todos os outros aposentos por uma galeria e uma escada, montei a minha imunda oficina de criação. Meus globos oculares saltavam nas órbitas ao acompanharem nos pormenores do meu trabalho. A sala de dissecação e o matadouro forneciam boa parte do meu material. E muitas vezes, a minha natureza humana recuava com repugnância diante daquela ocupação. Coisas que me causaram estranheza no Frankenstein de Mary Shelley. A primeira coisa é a passagem do tempo. A passagem do tempo é muito lenta. Em alguns pontos é justificada, em outros não. E isso tira muito a atenção do texto. Você perde aquele sentido de urgência que existe numa aventura. Outro ponto importante nessa parte de passagem do tempo é que Vitor Frankenstein adoece três vezes, uma no final, mas as duas primeiras são bastante estranhas. A primeira até é justificável em termos de narrativa porque ela permite que a criatura desenvolva a sua vida e tenha uma história para contar. Já a segunda é totalmente descabida e tira essa tensão do texto, né? Porque a criatura não fica atrás do Vitor o tempo todo. Então, isso perde bastante na leitura. Outro ponto de estranheza é que a criatura, num dado momento, convence Vitor a fazer uma parceira para ele. E Vitor passa a ter algumas ideias. Primeiro, ele diz que ele precisa ir à Inglaterra porque lá existem filósofos, cientistas, como se dizia na época, que têm algumas informações importantes. A gente fica, oh, que legal, né? Então, produzir uma fêmea é mais complicado do que produzir um macho. Mas, quando o Vitor vai à Inglaterra é uma passagem, praticamente um turismo, tempo de leitura desperdiçado, porque é 7% do livro, um capítulo inteiro, aonde ele praticamente passeia com o seu amigo durante vários meses. Em momento algum, a criatura exige de Vitor urgência na sua produção. Outro ponto muito estranho é que Vitor se isola numa ilha para produzir a segunda criatura. O que é muito estranho porque, para a primeira criatura, ele dependia do laboratório de dissecação, dos ossários e dos matadouros. Ali naquela ilha isolada, ele não tinha acesso a nada disso e não existe uma explicação de como ele obtinha o material para produzir a segunda criatura. Complementando o vídeo anterior, sobre o Frankenstein de Mary Shelley, quando o Vitor vai à Inglaterra em busca de informações para produzir a segunda criatura, e ele faz todo aquele turismo com um amigo, uma passagem de tempo muito longa, ele passa meses em Londres, depois mais não sei quanto tempo, não sei onde, ele simplesmente não contata nenhum filósofo e não pega nenhuma informação importante para a sua obra. Então é uma informação plantada na história que não se complementa. É um trecho perdido da história. Parece que nesse ponto Mary Shelley parecia estar querendo alongar o texto, mas ao mesmo tempo não colocava coisas relevantes para o desenrolar da história. Victor Frankenstein é um personagem bastante curioso, porque ele cria a sua criatura e depois fica horrorizado, tem medo e horror da sua criatura. E essa rejeição é o que causa na criatura a sua sede de vingança. Mas uma coisa interessante, porque o livro se chama Frankenstein ou o Prometeu moderno, mas Prometeu é considerado o criador da raça humana na mitologia grega, mas também tem uma outra história bastante interessante, que Prometeu significa aquele que vê antes, que tinha um irmão que se chamava Epimeteu, que é aquele que vê depois, ou seja, aquele que faz e depois pensa. Mas Victor Frankenstein, na sua característica como personagem, ele tem muito mais de Epimeteu do que de Prometeu, porque ele cria uma criatura sem pensar nas consequências. Então ele não é aquele que vê antes. Victor Frankenstein é aquele que vê depois. Somente numa fase avançada da produção da segunda criatura que Victor Frankenstein reflete sobre o que está fazendo. Estava agora prestes a formar outro ser cujas exposições igualmente ignorava. Ela podia tornar-se dez mil vezes mais maligna do que seu companheiro e, pura e simplesmente, divertir-se com assassínios e desgraças. Ele jurara abandonar as proximidades do homem e esconder-se em desertos, mas não ela. E ela, que muito provavelmente devia tornar-se um animal pensante e raciocinante, poderia recusar-se a aceitar um acordo feito antes de sua criação. Ela também podia afastar-se dele com nojo, em favor da beleza superior do homem. Poderia abandoná-lo e ele ficar sozinho de novo. Olha só que impacto, mas ele só pensa isso quando já está no meio da produção da segunda criatura. E a frase de maior impacto do livro para mim é quando a criatura diz para Victor Vou estar contigo em tua noite de núpcias. O que também faz com que Victor demore muito tempo a entender o que esta frase significa. Para finalizar esta análise de Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, publicado em 1818, quero dizer que a leitura valeu muito a pena. O romance é uma escrita bastante longa, então é normal a gente encontrar coisas fora do lugar. Poucos livros são aqueles que realmente têm um enredo fechado, muito bem escrito, muito certinho. O que cabe é a obra tem mais acertos do que erro, literariamente ela tem valor, ela desperta emoções, e Mary Shelley alcançou isso. É um livro que eu não me arrependi de ler e recomendo. É um livro que eu conheço, e aí, eu não me arrependi do livro,